Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jessica Maria, eu sou médica veterinária. Bom, hoje eu trouxe um vídeo para vocês em especial para os veterinários que me seguem, alunos, né, recém-formados, que eu vou explicar para vocês como faz para pegar a carteirinha do CMV, como funciona. Porque eu tinha muita curiosidade, né, quando eu estava na faculdade, que eu não tinha a mínima noção de como funcionava isso, e agora que eu peguei a minha, tem como explicar para vocês mais ou menos como funciona. Bom, por que mais ou menos como funciona? Porque o meu CMV é de Goiás, então, tipo, cada local, ele é diferente, né. Por exemplo, se for para o Mato Grosso, para o Sul, pode ser que mude as regras, mude a forma de pegar, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa no final, tá. Bom, a primeira coisa que eu fiz, eu formei, por exemplo, acabou minha aula hoje, eu já estou formado, não. Você tem que fazer a sua colação de grau e tem que esperar eles te entregar um kit formando que pode ser que varia de nome para vocês, tá bom. Então, o que que é esse kit formando? É uma comprovação que você formou, porque eles não, você não forma hoje e amanhã você já tem seu diploma. Eles têm, tipo, uma paulada de dia para poder te entregar seu certificado, inclusive eu nem peguei o meu ainda, tipo, é quase um ano de prazo para eles poderem te entregar. Então, você vai pegar esse kit formando, que ele vai ser como se fosse um comprovante que você formou, aí ele vai ter seu histórico, vai ter tudo dentro dele. O que que você faz com esse? Com esse histórico, com esse strength? Você escolhe qual cidade que você vai atuar, né, qual estado. Por exemplo, se for atuar no estado que você já está, você vai pegar daí. E aí você vai entrar em contato com o conselho da sua região. Mato Grosso, Goiás, Sul, enfim. Você vai lá no site deles, entra em contato com eles e pergunta, né, qual documentação precisa. Às vezes lá está tudo bem específico. Por exemplo, no que eu fui, no Goiás, estava tudo muito bem específico no site. Eu só entrei em contato com eles para tirar algumas dúvidas que eu tinha. Aí você vai entrar em contato com eles, vai mandar documentação, vai mandar um monte de documentação. Eles vão te mandar um boleto, tá, com o valor do CRMV. Dependendo da época que você tiver, você vai pagar meia. Dependendo da época que você tiver, você vai pagar ela inteira. Vai variar de curso. O da veterinária, eu já vi de 500, 600, 700. Vai variar também do estado, tá. Se você for do outro curso, se você não for da veterinária, mas quer saber como funciona esse negócio de carteirinha, né. Porque não é só na veterinária que tem, a maioria dos cursos tem. Então, basicamente é isso. Aí como funciona? Você vai receber na veterinária, no caso, no meu caso, no Goiás, você vai receber uma carteira provisória. Que não é uma carteira física. Você só vai receber seu número mesmo de CRMV. E aí, para você pegar a carteira mesmo física, você tem que ir lá no local, por exemplo, a minha região... A minha região, não. Ah, o meu polo é em Goiânia. Como é de Goiás, é na capital. Então eu tenho que ir lá, fazer uma celebração, que eles fazem presencial, tá. Não pode ser online. Aí depois dessa celebração presencial, que eles mandam imprimir essa carteirinha e me entrega. É uma carteirinha bem bonitinha. Ela parece muito com aqueles negócios de viagem. Como que chama? Negócio de viagem? Tipo uma carteira de viagem de passaporte. Parece um passaporte. É uma coisinha bem bonitinha mesmo. Tem um símbolo, tem tudo. E tem tudo constando. Por exemplo, se você tiver carteira, vai estar lá. Sua CNH vai ter todos os documentos inclusos dentro daquele documento da carteira do CRMV. Então, basicamente é isso, gente. É assim que você faz pra tirar. Aí você tira as dúvidas com o pessoal. Como funciona, quanto que paga. Também tem a questão de você ter que participar. Depois que você pega essa carteira, você tem algumas obrigações que você tem que participar. Se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo explicando como que funciona isso. Uns presentinhos que a gente ganha deles também. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta aqui e fala que vocês querem saber como que essas obrigações, presentes, como que funciona. Porque tem umas obrigações sim, se você não quiser, você parte do seu CRMV. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixe sugestões aqui. Se você for o proprietário, você tem alguma dúvida que você quer que eu grave. Agora, se você for aluno também e quiser tirar alguma dúvida sobre o curso, sobre matéria ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o comentário de vocês com o vídeo, tá? É isso, gente. Até a aula.